Pra saber seu segredo, serei baiano Também dá licença de gostar Um pouquinho só Na Bahia eu não vou roubar De verdade, Teatro Lava, 13 de maio, 629 As estações já memorizadas O FM mute Você tem o mistério perfeito e a ausência de Cheados de sintonia Má sintonia É um thunder bem slim Bem flat Certo aqui de 5 centímetros de altura Música Let's move on, let's go crazy, crazy Oh, yeah, 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 I keep on hoping We came by the ocean Oh, come on, baby I'll be here to you, be Naomi Oh, let's move on, let's go crazy Stair mute Aqui você busca a sintonia Manualmente, sempre manual Perdendo Memory E uma das teclas Você memorizou essa estação Uma tecla Por exemplo Memorizando a última Ok Sei isso quando você quer buscar rádios Que estão mais distantes do local Que você está MWM Perdão, MW, LW, que é Ondas Curtas e FM MW MWM 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 Rádios R&M MWM 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 Voltar para a FM. Eu sou o Régis Davi, em Pérez Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um tâner da marca Sony, modelo STJX4L. Foi muito comercializado na Europa. Este veio da Itália, 220 volts, somente. 100% funcionário.